Essa imagem, a TV Vila Real mostrou em primeira mão essa imagem aqui, ó. Abriu o portão, lá vem a bis, a bis branca. A imagem que você vê é de um assassino, um criminoso, depois de tirar a vida da vítima com golpes de faca. Ele foge ali no Jardim Paula 2, em Varos e a Grande. Esse assassino deixa o portão aberto, os bichinhos escapam. Olha lá o cachorrinho saindo, o primeiro sai, lá vem o segundo, escapa também. Quem é esse aqui? Quem é esse assassino? Já sabemos que um rapaz de 19 anos, 19 anos, é um guri, foi preso como sendo o único suspeito de ter matado um profissional da educação lá de Varos e a Grande. Aqui está ele, aqui está. Agora fica de cabeça baixa, né? Agora fica de cabeça baixa. É, na hora de cometer o crime de fugir na moto da vítima, aí foge com tranquilidade. Matou o Antônio Barros e Oliveira de 48 anos. 30 anos, 30 anos, praticamente. Mais velho que ele. A vítima encontrada dentro da casa. E detalhe, hein? A vítima tentou se desvencilhar, tentou se proteger no quarto. Mas infelizmente era tarde demais. A gente vai acompanhar agora a correria. A reportagem da nossa Angélica, que foi lá acompanhar o trabalho da Polícia Civil. O momento em que ele é conduzido ali na DHPP. Traz aqui a reportagem na tela do VG. E nós estamos aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Um jovem de 19 anos de idade está sendo ouvido pelo delegado Alexandre. O jovem acusado pelo crime de latrocínio contra um servidor público da educação de Varzegrande. O caso que aconteceu na segunda-feira. A vítima é identificada como Antônio Barros de Oliveira Júnior, de 47 anos. A equipe da Polícia Civil seguiu as investigações para localizar o criminoso. Eles encontraram a motocicleta da vítima na região do bairro Jardim Renascer, em Cuiabá. A motocicleta estava sem placa para dificultar a identificação da Polícia Civil. Mas os policiais já tinham aí algumas informações, já estavam investigando. Realizaram a prisão do jovem de 19 anos. Por que você matou ele? O que aconteceu? Foi para roubar mesmo? Você queria roubar a moto dele? Aconteceu algo lá dentro da casa? Você já conhecia ele? E a moto você ia vender? De acordo com as investigações da Polícia Civil, O suspeito passou o final de semana com a vítima, ingerindo bebida alcoólica. Ali, no momento em que eles estavam ingerindo esta bebida alcoólica, houve uma troca de ofensas, que culminou em uma discussão. Durante a discussão, o jovem de 19 anos desferiu vários golpes de faca contra a vítima, que na tentativa de se defender, correu para o quarto dele e empurrou o sofá contra a porta. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo dele só foi localizado na segunda-feira, quando os amigos, os colegas de trabalho dele, deram conta que ele não apareceu. Era uma pessoa que não tinha o costume de faltar o serviço. Foi quando os amigos foram até a residência. Infelizmente, constataram ali que a vítima teria sido morta a golpes de faca. A motocicleta da vítima não estava no local, assim como também não estavam alguns documentos e outros pertences pessoais da vítima. O suspeito foi preso na região do Renascer e agora será entregue na Polinter. As imagens são de João Paz, com apoio técnico de Luiz Carlos, Angélica Gomes, para o Balanço Geral. Obrigado, Angélica. Obrigado. Covarde, covarde, se envolveu na confusão, foi para a casa desse profissional da educação, permaneceu lá. A gente não sabe ao certo por quantas horas, permaneceu lá, bebeu, bebeu. Depois de beber, aconteceu alguma coisa ali, porque ele pegou uma peixeira e a gente mostrou a faca aqui. Minha amiga, meu amigo, você dona de casa, você conhece. Gente, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho dessa faca. Ele pegou essa peixeira e deu vários golpes na vítima. Não foi um golpe, ah, foi um golpe, tentou se defender de algo. Não! Foram vários golpes com essa peixeira aqui. Com essa faca de cozinha. Olha isso aqui, gente. Não é à toa essa sujeira toda aqui, não. Gravíssimo o que ele fez, gravíssimo! E com raiva. O professor corre, se desvistilha dele, sai da sala, vai para o quarto. Tem força ainda para empurrar um sofá. O professor, ao se ferir ali, ao estar gravemente ferido, ainda tenta se desvistilhar, empurra o sofá para se proteger. Mas perde a consciência, cai e ali mesmo ele morre. Esse covarde ainda foge na moto da vítima? Se tem um crime covarde que a gente fez esse outro dia a dia é o tal do latrocínio. E aí E aí E aí